Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Pereira enfim é demitido e o Jorge Jesus é o preferido nesse momento para assumir o Flamengo. No entanto, o Sampaoli é o mais viável. Quem vai assumir o rubro negro carioca? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, aconteceu. O Vitor Pereira enfim foi demitido, a gente já sabia que isso ia acontecer, o anúncio aconteceu nessa terça-feira, mas depois da derrota no Fla-Flu, especialmente pela forma como ela aconteceu, os 4x1, o Flamengo não jogando nada e na verdade foi a gota que transborda o copo, a última gota d'água foi o Fla-Flu, porque na verdade teve a derrota na estreia da Libertadores para o Alcas, quando ele coloca um time em reserva, teve a definição de um esquema de 3 zagueiros, coisa que o Flamengo nunca jogou nos últimos tempos, com um elenco vistoso que tem, tiveram questões do Everton Ribeiro na reserva, o Gabigol pedindo para jogar de centroavante, não se adaptando à nova função, reclamando de toda a situação, saindo do intervalo do Fla-Flu, um Flamengo dominado pelo seu adversário, anteriormente outros problemas, como as perdas de todos os títulos que o Flamengo disputou, como a Supercopa, como o Mundial, como a Recopa, tudo que vocês já sabem, culminaram aí na demissão tardia até, tardia até, do Vitor Pereira. É claro que se houvesse uma convicção no trabalho da diretoria do Flamengo, ele deveria permanecer, porque a partir de agora começam as disputas dos principais títulos do ano, já tiveram várias, né? Mas como eles decidiram trocar as vésperas dessas decisões, não manter, não continuar com o Dorival Júnior, e enfim, e trazer um outro treinador para que o Flamengo entregasse um desempenho melhor, porque na opinião dos caras não era um desempenho satisfatório mesmo sendo campeão, agora tem Copa do Brasil, Brasileirão que vai começar e a Libertadores da América. Se tivessem convicção, tanta convicção assim, que tivessem continuado com o cara. Mas é claro, como eu disse, não foram apenas os resultados, não foram apenas as perdas dos títulos, mas o fato de que o Flamengo não estava jogando absolutamente nada, que ele tinha perdido o vestiário, estava meio isolado no processo, enfim. Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo e embolsou uma módica multa de 15 milhões de reais. Muita incompetência dessa diretoria que rasga dinheiro, já gastou quase 40 milhões de reais em multas recisórias com técnicos recentes, perdeu muito dinheiro também em premiações com esses títulos que o Flamengo não conquistou, e agora precisa ir ao mercado para contratar um outro técnico. E tem o grande risco, como eu já falei para vocês também, de dar certo, porque o Flamengo tem uma estrutura, tem dinheiro, tem investimento, tem um bom elenco. Então se trouxer um técnico minimamente interessante, que faça o simples, a coisa pode acontecer, como o Dorival fez, substituindo o Paulo Souza. E aí, quem vai ser o novo técnico do Flamengo? Bom, pelas informações, o Jorge Jesus é o plano A. Que novidade, né? O Flamengo parece não ter superado a ausência do Jorge Jesus, e eu entendo. Ele teve quatro derrotas enquanto técnico do Flamengo e cinco títulos conquistados. O trabalho espetacular, né, gente? Aquele Flamengo era mágico, a gente não sabe o que poderia acontecer se ele continuasse, porque ele renova o contrato no início de 2020, e acaba saindo por conta da pandemia, veio a procura do Benfica, ele acabou saindo porque ele tinha na cláusula, né, que se viesse um clube europeu, ele poderia sair. Bom, mas os números, o jeito do Flamengo jogar, só que a gente está falando de 2019. Esse elenco envelheceu? Esse elenco não é mais o mesmo? Peças saíram? Outras chegaram? E a gente não sabe como seria um novo trabalho do Jorge Jesus. Tendência de que ele faça um bom trabalho? Claro. Mas ele também não conseguiu corresponder tanto assim fora do Flamengo. Nem no Benfica, nem no Fenerbahçe, onde está. Mas no Fenerbahçe ele tem contrato até dia 31 de maio. O Flamengo vai esperar todo esse tempo? Não. Pelas informações, fecha com Jesus só se ele se liberar antecipadamente. Senão o Flamengo tem que pagar uma multa recisória. Jesus vai se liberar do Fenerbahçe? Vai abandonar o clube turco antes do fim do contrato? Ele está na semifinal da Copa Turca e está a seis pontos do líder Galatasaray no campeonato turco. Vai sair de tudo isso para voltar para o Flamengo? Não sei. Ele tem um desejo de treinar o Flamengo, de voltar para o Flamengo. Será que esse seria o momento? O Flamengo não vai esperar, obviamente, 50 dias pelo Jorge Jesus. Mas se o Jesus conseguir uma liberação, pode ser que aconteça. A questão é o seguinte, ele tem que responder logo. Porque o Flamengo vai começar o Brasileirão. Semana que vem já tem outros compromissos. Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Então, não dá para ficar esperando. Tem um técnico que está livre no mercado. Aliás, vários, né? Tem alguns técnicos livres no mercado. O Tite, por exemplo, que tem uma rejeição com a torcida. Que não goza lá de muito prestígio com a diretoria do Flamengo. Mas que eu acho que poderia fazer um bom trabalho no rubro negro. Não sei nem se o Tite gostaria. Porque o Tite está esperando uma janela do meio do ano para ver se pinta um clube da Europa. E enquanto isso, quer descansar. Não sei se ele pegaria o Flamengo nesse momento. Não sei. Realmente não sei. O Flamengo teria que querer primeiro. E acho que o Flamengo não quer o Tite. Jorge Sampaoli. Esse, se vocês lembrarem, fixou residência no Rio de Janeiro assim que saiu do Santos. Porque estava esperando, babando por um convite do Flamengo. Que nunca aconteceu. O sonho do Sampaoli sempre foi treinar o Flamengo no Brasil. Caiu para ele o Atlético Mineiro. E ele topou. Arrumou confusão com muita gente. Pediu reforços. Brigava em entrevista. E não conquistou lá muita coisa. Eu acho que ele ganhou um Mineiro, se eu não me engano. Um campeonato mineiro. Ele chega depois do Dudamel, né? Que ficou, tipo, um mês no cargo. O venezuelano. Bom. O Sampaoli, depois que deixou o Sevilha, está livre no mercado. Então é só ligar para o Sampaoli. O Sampaoli, quando ouvir a voz do Landinho ou do Marcos Braz, ele já está pegando o avião. Inclusive, deve estar no Rio de Janeiro lá. Esperando o telefone tocar. Se o Flamengo quiser o Sampaoli, é para ontem. Ele já começa final de semana. O Landinho ama o Sampaoli. O Sampaoli é chato, hein? É bom treinador. Não ganhou lá grandes coisas na vida. Tem uma Copa Sul-Americana com... Uma Copa Sul-Americana. Uma Copa América com o Chile. Tem bons trabalhos. Eu vi de perto o trabalho que ele fez no Santos. Um Santos bem melhor do que o que está hoje. Mas ainda sem os grandes nomes dos últimos anos. Como o Gabigol e o Bruno Henrique, que já tinham saído do Santos. E ele fez esse Santos vice-campeão brasileiro. Tá bom. Depois, no Atlético Mineiro, era um jeito de jogar bacana. Ele tem um jeito de jogar muito característico. Mas nada demais, assim. Mas, obviamente, é um técnico de renome. Muito, né? É enérgico, epidérmico, envolvido com o jogo. Pode ser. Pode ser. Pode ser que ele dê uma cara bacana para esse novo Flamengo. Mas o Flamengo só vai procurar o Sampaoli se não der certo com o Jesus. E tem um outro técnico. Que esse aí... Olha... Eu confesso para vocês que eu já vi de tudo ou quase tudo no futebol. O Vene Casagrande, que é um repórter setorista que acompanha o Flamengo, disse que conversou com o Dorival Júnior e que ele aceitaria voltar sem nenhum problema. Cara, se isso acontecer... Eu não estou falando que eu duvido, tá? Porque eu realmente não duvido. Mas seria um negócio inacreditável. Vocês já imaginaram a diretoria do Flamengo chegar para o Dorival e dizer assim... Dorival, volta que deu ruim. Volta que, ó... Perdão, desculpa. Vem aqui consertar o estrago. Vocês já imaginaram a diretoria do Flamengo tendo essa humildade, especialmente? E, ó... Parabéns para o Dorival, hein? Porque já ao responder para o repórter dizendo que aceitaria, é porque está passando por cima de qualquer ego, de qualquer orgulho, para poder aceitar um convite de um clube que tratou ele da forma como tratou. Eu acho que algumas peças da diretoria, inclusive, deveriam pedir o boné. Depois desse atestado de incompetência e de rasgar dinheiro do clube, como aconteceu nesse momento e em outros tantos, né? Marcos Braz, o Bruno Spindle... Eles são fiadores desse projeto incompetente do Flamengo nessa temporada. Então, eles precisam responder por isso também. Porque aí é muito fácil, né? Ah, errei, gasta 40 milhões, gasta não sei o que... Aqui, troca de técnico, Dorival, volta, desculpa, deu errado. E a torcida ficou aí, amargando fracassos em cima de fracassos, rasgando dinheiro com técnicos. Até quando? Porque os mesmos caras que não quiseram continuar com o Dorival são os mesmos que agora vão contratar o Dorival. É só o que faltava, né? Mas eu não duvido nada. Acho muito difícil que seja o Dorival. Acho pouco provável que seja o Jesus. E acho bem factível que seja o Sampaoli. Tudo isso afunilando, obviamente, pelas informações que a gente tem, mas ainda não dá pra definir. O que você faria? Qual deve ser o técnico do Flamengo pra sequência da temporada? O Mário Jorge, técnico do Sub-20, vai comandar o clube a partir de agora e, se possível, na estreia, né? Contra o Coritiba no domingo. Será que algum deles chega até lá? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!